6 de dezembro, antigo hospital de leprosos, hoje zoológico de Sapucaia, Fundação Zoolotânica. Já foi um leprosário, já foi um local dos esquecidos. Hoje o que temos? Vida, pesquisa. Podem questionar que o zoológico é uma prisão para os animais, mas não é só isso que representa a Fundação Zoolotânica. A Fundação Zoolotânica é uma instituição de pesquisa, de ensino. Nós precisamos da pesquisa, nós precisamos dessa instituição, desses locais. Isso aqui tem que ser preservado, senhor governador. Um país que não tem pesquisa, um país que não preserva a sua cultura, a sua história, a sua história animal, vegetal, mineral, o seu conhecimento, é um país fadado ao atraso. É isso que o senhor quer para o nosso Estado? A Fundação Zoolotânica, sim, tem que ser não só preservada, como estimulada. Isso aqui não pode voltar para ser um local dos degradados, como foi outrora. Hoje nós temos uma depredação do patrimônio da Fundação Zoolotânica do outro lado da BR-116, como mostramos. E não escutamos uma voz sequer desses que hoje lutam pela preservação da Zoolotânica. Aquilo ali também é a Fundação Zoolotânica e também tem que ser preservado, pois é um patrimônio de todos os gaúchos. Onde é que estão essas vozes para cobrar uma ação do poder público para a reintegração de posse daquilo ali, para a preservação daquele local, ou integrem aquele local a toda a comunidade, ou então vendam de uma vez. Mas não deixar interesseiros que vão ali, tomam posse e botam anúncios para vender, uma área que é pública. Isso não pode. Assim como não pode também, pura e simplesmente, extinguir a Fundação Zoolotânica, que frisamos, é uma instituição importantíssima para o Rio Grande do Sul. Não podemos permitir isso aí. Pense nisso, senhor governador. Tem tanto órgão inútil que não dá retorno à comunidade. Temos uma EGR, por exemplo, que briga com a função do DAIA. Por que não extingue a EGR? Tem 50 diretor para não fazer nada. Tendo o DAIA com um quadro técnico competente. Isso sim tem que ser extinto. Não, a Fundação Zoolotânica. Temos apenas um exemplo. Pensem nisso, reflitam sobre isso. Acabar com a instituição de pesquisa é um atraso fenomenal.